e bora para o vídeo é bom rapaziada salve salve senhores a mais um vídeo são certo tudo tranquilo com vocês E aí Bora para assunto polêmico né cara essa semana aí infelizmente alguém do marketing da BMW fez uma bela de uma cagada e o pior de tudo é que pagaram por isso e pagaram muito caro imagine quanto que foi para fazer esses animes que eu vou mostrar para vocês que aqui é um vídeo relacionado aos mecânicos né da BMW que só eles são conceituados e sabem mexer na sua motoca né cara isso gerou uma polêmica gigantesca rodou todos os grupos de mecânicos aí do Brasil possivelmente e gerou vários comentários assim como eu também comentei lá porque porque eu achei algo injusto algo que não poderia ser tratado dessa forma né igual foi tratada e eu achei bem feio vamos dizer assim né mas trataram dessa forma vou deixar o vídeo para vocês aí e vocês me falam o que que vocês acham desse vídeo né porque para mim não foi da hora não na BMW motorrad uma moto BMW é tratada como uma BMW o Luiz sabe bem disso diferente do Zé nós somos autênticos o Luiz conhece bem a sua moto foi ele quem acompanhou cada quilômetro da sua jornada quando ele te descreve o histórico da moto ou explica os mais de 50 pontos verificados e aprovados você tem a palavra dele garantida dentro dos mais elevados padrões de qualidade do mundo porque para BMW motorrad a certificação uma questão de honra já para o Zé nem sei se é a questão ainda bem que você sabe quem é quem conosco você pode contar 365 dias por ano 24 horas por dia em toda América Latina e mais conta com financiamentos pensados na sua necessidade porque para ser certificado é preciso ser original BMW motorrad premium selection motocicletas seminovas certificadas com garantia BMW bom rapaziada como vocês podem ver aí vocês viram que propaganda infeliz né é o que eu sempre falo para vocês é que a às vezes de vez vocês pegarem comentários fazendo comentários pejorativos ofendendo ou tentando atingir alguém é melhor você fazer algo construtivo né e o que que BMW fez a BMW fez isso que eu acabei de falar ela foi pejorativo ela foi ofensiva ela ofendeu todos os mecânicos do Brasil e isso não pode acontecer né acredito assim que todos os mecânicos do Brasil de moto esportiva tá tô falando de moto esportiva ou de Big Trail ou etc tem muito mais conhecimento que às vezes os mecânicos que trabalham dentro da BMW porque a maioria das pessoas que trabalham dentro da BMW às vezes acabou de fazer um curso de Senai acabou de virar mecânico e tá tendo aquela oportunidade foi lá começou a trabalhar lá dentro e ficou lá por um tempo só que ele começa a ver que ele ganhou dinheiro né que ele começa a ganhar dinheiro e ele sai da mecânica por da BMW porque porque BMW você vai ter um salário x lá vamos dizer que é três mil reais dois mil e quinhentos três mil e quinhentos não sei quanto que é tá mas quando você vê o tanto que você trabalha e o tanto que você poderia ganhar fora da concessionária você abre uma oficina entendeu então aquela pessoa que trabalha lá dentro às vezes ela começa a atender na garagem de casa né às vezes aquela pessoa que trabalha lá dentro da Honda ela começa a trabalhar na garagem de casa às vezes aquele cara que trabalha lá dentro da Kawasaki começa a trabalhar na garagem de casa e aí ele vira o Zé da esquina né que foi o que foi citado aí pela BMW só que aí quando ele começa a crescer na garagem de casa ou algum local que ele alugou ele começa a ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando naquela empresa só que ele começa a ter muito mais conhecimento do que ele trabalha trabalhando naquela empresa também né vamos dizer assim porque querendo ou não o maior conhecimento do mecânico é a experiência né então quando você se inicia numa carreira você não tem experiência você apenas fez um curso você tá começando agora quando você começa a trabalhar aí com mais tempo que você adquire experiência então o famoso Zé da esquina tem muito mais experiência às vezes que um mecânico que acabou de iniciar na BMW porque ele já tem uma vivência de anos e anos e anos trabalhando com isso né e é o que mais tem por aí né vamos dizer assim é o que mais tem mas lembrando que eu não tô falando isso para desmerecer quem trabalha lá dentro ou para quem trabalha fora né porque o que que eu quero falar com isso é o comentário da BMW né que foi feito que nenhum da Zé da esquina tem o padrão para trabalhar com a sua moto igual eles têm isso é totalmente errado quantos outros Zé da esquina aí que eu conheço o Viana é Paulinho Superbike é Box 7 lá do Rio de Janeiro é Luquinhas motor racing o Tarso todos esses foram chamados de Zé da esquina só que todos eles têm uma puta de uma experiência e trabalham muito muito bem e eu digo melhor que lá dentro da funcionária BMW tá por quê porque ele já tem uma vasta experiência no que eles trabalham é muitos e muitos anos trabalhando com isso e a experiência que eles adquiriram é gigantesca então eles trabalham melhor que o mecânico da BMW porque eles estudaram para isso e a experiência adquirida no dia a dia é muito maior do que só estudo né você tem que estudar só que a sua experiência vai te ensinar a melhorar sabe é isso que o que eu vejo né então esse comentário foi bem ofensivo a todos esses mecânicos e meu só tô falando desses mecânicos aqui porque são os que eu conheço são os que eu levo minhas motos aqui em São Paulo ou que eu conheço de Londrina o que eu conheço de Campo Grande por exemplo a Fura 300 Racing mas existe muito mais do que eles rapaziada muito mais do que eles e muitos deles já trabalharam numa funcionária né e quando começaram a adquirir experiência que eles disseram fora porque funcionário é limitado você recebe pouco né funcionária não existe aquela revisão zona completa que faz a moto inteira igual existe nessas oficinas porque quando você chega lá não a gente vai seguir a revisão do manual que que a revisão do manual trocar filtro e óleo igual a revisão de mil quilômetros eu vou lá só para trocar filtro e óleo né a revisão de 10 mil quilômetros a trocar fluido de freio é filtro do óleo e óleo da moto só que 10 mil quilômetros o fluido da bengala de suspensão já tá acabado já precisa trocar então no mecânico laser 10 que nem ele vai trocar tipo você já pede para ele trocar porque já tá zoado tá ligado já deu muito muito tempo então meu essa propaganda foi um tiro no pé total imagine se eu fosse falar mal de todos os youtubers que são meus concorrentes e falar que só eu falo direito cara existe o mundo aí vasto e o mundo é para todos cara tá ligado é quando você trabalha tentando atingir o próximo é muito pior você só faz o marketing a contrário de você né e isso também eu trabalho na ti o que acontece na teia às vezes tem nego que vai lá e falar mal de você que está programando errado que isso e aquilo mas de vez ele pegar chegar em você e falar assim ó vamos fazer isso e isso aqui para melhorar né porque daí ele vai tá te ajudando de vez ele ser pejorativo de vez ele ser como que é é ofensivo é pejorativo tá te prejudicando de vez ele ser pejorativo ele poderia estar fazendo uma crítica construtiva e te ajudando a melhorar né porque isso sim é trabalhar né é o que que acontece muita gente às vezes quer derrubar que puxar o seu tapete para ser melhor que você e isso não existe velho você pode trabalhar muito bem com mais pessoas juntos a você e é isso que a BMW teria que fazer ela poderia falar sobre todos os padrões que ela utiliza dentro da concessionária sem tocar no nome do Zé da Esquina o Zé da Esquina não importa para ela importa é o que ela faz lá dentro né e acredite cara faz muito bem muitas coisas mas eu eu só faço revisão na BMW porque existe um negócio chamado garantia porque senão eu não faria eu prefiro mil vezes levar no mecânico de confiança do que levar lá dentro né mas isso é de cada um porque o cara a gente vai lá na BMW por exemplo hoje a gente falar eu quero acertar suspensão da minha moto com meu peso cara é difícil mecânico que sabe fazer isso lá dentro mano é difícil eu já fui várias vezes e nunca resolveram nada disso daí que eu tô falando exemplo aí é esse mil 2020 rapaziada ela tá vindo com problema gigantesco na caixa de direção dianteira ou na suspensão dianteira uma vibração que incomoda muito quem pilota quem anda com a motoca né e até hoje eles não resolveram o que que eles decidiram fazer falar que isso é normal da motocicleta e meu não é normal isso não é normal não não tinha na antiga eles vão falar que é normal nessa entendeu desculpa eu com alergia enfim isso foi um puto de um tiro no pé infelizmente eles cargaram fizeram essa meleca aí e os prejudicados são eles porque daí as pessoas pegam raiva deles mas eles nunca vão perder trampo porque as pessoas precisam fazer a revisão lá por causa de garantia porque senão velho as pessoas nem faziam lá dentro cara é bem difícil de fazer lá dentro porque quem tem mecânico de confiança prefere mil vezes fazer a revisão no mercado mecânico de confiança certo então é isso rapaziada só postei para vocês verem a cagada aí que os caras fizeram eu até comentei lá o meu comentário gerou print aí rodando alguns grupos foi por causa dessa situação né porque eu achei totalmente é inconsequente o cara aqui do marketing que fez essa cagada ele não pensou nos contras ele pensou só nos pós e e os pós foi totalmente aos contras então a gente vê que o cara do marketing aí velho ó é fraco tem me dava me contrata mano que eu vou ser o marketing bem mil vezes melhor que esses caras aí pelo amor de deus eu rodo 100.000 quilômetros na minha moto aqui ó e a gente desmonta o motor só para ver o que que aconteceu para vocês verem como que vai ser um marketing foda para vocês certo então é isso rapaziada espero que você gostar do vídeo estamos juntos é na sua profissão nunca faça isso nunca denigre outra pessoa para querer crescer é cresça sem pisar em ninguém certo se eu a partir do momento que você crescer sem pisar em ninguém igual por exemplo eu cresci na área de ti igual por exemplo eu queria crescer aqui no youtube você vai ser muito mais feliz certo então é nós tamo junto aquele abraço e fui